Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e voltamos com a nossa base de tutorial, estamos indo em direção, quer dizer, já chegamos no petróleo, vamos só deixar eles fazerem essa escavação aqui embaixo aqui e nesse episódio aqui a gente vai aprender como acessar uma fumarola e como isolar ela, tá? Eles já abriram aqui essa parte aqui, vamos lá, como a gente já tem água aqui na parte de baixo dela, o que eu vou fazer então? Eu vou aproveitar que eu tô bombeando essa água aqui lá pra dentro da base e eu vou separar alguns reservatórios pra essa água, provavelmente nessa área aqui, ó provavelmente nessa área aqui, tá? Aqui dentro aqui a gente tem mais ou menos, ó, vamos ver aqui, a gente tem... O negócio tá bem na frente aqui, tá me atrapalhando, aí assim é mais fácil. Tem mais ou menos aqui... Deixa eu ver... Mais ou menos... 10 por 6, tem mais ou menos 60, né? Tonelada... Não, peraí, tô fazendo a conta errada... Metade disso... 35 toneladas mais ou menos ali de água... É... Vamos fazer aqui, cada reservatório ocupa 5 toneladas... Essa parte aqui então ficou muito pequena, eu vou deletar essa parte aqui... Vou acelerar esse pedaço aqui... E vamos fazer 3 de altura... 3 de altura nessa área aqui... Enquanto isso eles vão trabalhando lá embaixo, quem pode trabalhar lá embaixo tá... Tá trabalhando aqui, ó, tá livrando espaço aqui pra gente... Então nós vamos fazer esse petróleo todo descer e ficar aqui no leito de rocha aqui, ó... A gente vai dar uma trabalhada com esse petróleo aí... É... A gente vai usar uma mecânica do petróleo muito interessante... Opa, já quebraram tudo aqui, chegou mais um duplicante, mas nós não vamos pegar mais duplicantes... Porém, vamos pegar os ovos de dreco... Imprimir... Beleza, vamos colocar aqui pra... Os reservatórios... 4... 5... 6... 7... 8... 10... 20... 30... 40 toneladas aqui, provavelmente vai caber toda a água... Tá, provavelmente vai caber toda a água aqui... E aí já vamos aproveitar já e... Ligar esse encanamento... Aqui... Ah, Marcelo, por que que você faz desse jeito aqui e eu vejo o pessoal ligar um no outro? Porque se caso der algum problema em um reservatório... Os outros continuam funcionando normal... Tá, em série... Se você ligar em paralelo eles... É... Quer dizer, em paralelo... Se você ligar eles em série... É... Se der problema em um, vai parar todo o sistema porque um tá zoado... Tá, então eu faço dessa maneira por causa disso... Tá, pra que todo líquido possa ser usado de qualquer reservatório ao mesmo tempo... Tá... No final das contas o resultado é o mesmo... Porém, se der problema em um aqui... O meu sistema não para... Tá, lá... Vou começar a puxar agora essa... Essa água pra valer pra cá... E... Deixa eu ver... Na verdade eu vou puxar esse cano aqui, ó... Vou puxar esse cano aqui... Porque... Esse... 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 Esse cano aqui eu vou retirar... Retirar esse cano aqui... Vai cair água no chão, tá... Quando eles quebrarem esse cano... Mas eu quero remover essa intersecção aí de canos... Porque agora vai ser aqui, ó... A saída... Tá vendo? Agora toda a saída da água vem de um lugar só... Aí aqui, pra não ficar jogando água no chão o tempo todo... O que você pode fazer? Você pode apertar a tecla Insert... A tecla Insert é pra esvaziar canos, ó... E aí você esvazia esse pedaço aqui, ó... Olha lá, ó... Tá vendo, ó... Perfeito, ó... A base tá isolada... Tá vendo? Só tem oxigênio dentro da base... Aqui embaixo tem um pouquinho de dióxido de carbono... E a gente vai... Eu vou mostrar pra vocês como... Para os mais perfeccionistas aí... Como resolver isso... Você faz mais uma sala abaixo do... Abaixo da área da sua base... De o tamanho de uma porta, pode ser... Você vai colocar uma escotilha de cada lado... Vai isolar de novo com um bloco adiabato... Pode ser de arenito mesmo, não tem problema... Aí... Beleza... É... Aqui eu não vou dar a prioridade não... Vou deixar eles construindo o tempo deles... Normalmente... Olha lá... Já começou a tirar a água já do... Tá vendo? Já tá saindo água daqui dos reservatórios, ó... E com isso tá esvaziando aquela água lá em cima, ó... Agora tá esvaziando... Ah, já temos acesso aqui, ó... Já vou pegar um duplicante já pra analisar... Em prioridade 9... Tá? E aqui agora a gente utiliza aquela... Aquele meu padrãozinho lá de... De resfriamento de fumarola... Tá? A partir da fumarola... Você vai pegar o bloco adiabático... Agora de preferência com rocha ígnea... Tá? Vai deixar um espaço pra escada... E vai dar dois espaços de altura... Pra ficar a bomba aqui dentro... E vai delinear... Do outro lado a mesma coisa... Um espaço... Vai deixar dois espaços em cima também... Vou deixar essa altura aqui, ó... Que é pra eles entrarem... Tá? E vou abrir aqui... O problema de eu abrir aqui agora... É que vai... O vapor vai sair por aqui... E vai começar... A pingar água aqui nessa área aqui, ó... Então pra evitar aí... Que fique caindo água lá pra baixo... E eu possa secar... Depois eu vou construir um bloco aqui, ó... Só pra esse caso cair água aqui... Tá vendo que tá aquecendo já... Olha como tá quente aqui já... Tá 60 graus aqui, ó... Isso aqui é tudo o resultado do aquecimento... Dessa fumarola aqui... Essa fumarola tá provocando todo esse aquecimento aqui... Nessa área... Beleza? Vamos... Aí aqui dentro aqui... A gente vai fazer uma escada aqui do outro lado... Ela nem precisa ir até em cima, tá? Essa escada desse outro lado aqui... É até bom deixar dois espaços vagos... E vamos escavar toda a área aqui... Essa parte aqui sai... Vou colocar a prioridade 9 aqui... Olha como a água tá baixando rápido agora... Já começaram a construir aqui embaixo... Já aquela área que eu determinei... E aí o que você vai fazer? Você vai fazer alguns blocos aqui... Pode ser de malha... Mesmo... Vou colocar dois aqui... Dois aqui... Dois aqui... Fiz errado aqui alguma coisa... É esse aqui... E aqui... Esses dois aqui... São aqui... E esse aqui sai... Tá? E aí vai ficar... Zerado... Agora vai ficar realmente zerado de gases errados dentro da base... Tá? Qualquer gás aí que esteja errado vai... Vai vir pra cá... Pra essa área de baixo aqui... Tá? E aí se você quiser colocar mais um tratamento... Se você quiser colocar bombas aqui embaixo... Pra puxar esse gás errado também... Ficar... A seu critério... Tá? Eu vou colocar... Só pra vocês verem como é que faz, tá? Tá certo? Tá vendo que tá acumulando aqui um pouquinho de dióxido de carbono? Não nesse episódio... Mas mais pra frente... Eu vou mostrar como é que a gente resolve isso aí facilmente... Isso é pros mais perfeccionistas, tá? Ó... Já tá ali já... Analisando... Vou fechar aqui essa área aqui... Aqui eles vão escavar... Aqui tá tudo certo... Ah tá! Tem uma notícia em primeira mão, tá? É... Eu já comentei lá no grupo do WhatsApp... Mas agora você pode trocar o material da escada... Sem precisar desconstruir... Tá? Foi do último update aí que veio aí... É... Então você pode agora trocar a escada de... É... De mineral, né? Escada de mineral pra... Pra escada de plástico direto sem precisar desconstruir... Até que enfim, né? Demorou muito pra fazer isso aí... Aí aqui nessa área aqui a gente vai ter uma bomba aqui embaixo... Sempre de amálgama de ouro, tá? A bomba aqui... Porque a temperatura do vapor é 110 graus... Tá? E a bomba de amálgama de ouro aguenta até 125... Olha lá o que eu falei, ó... Tá vendo a água aqui, ó? Vai começar a acumular água aqui nessa área aqui... Deixa eu ver... De onde é que a gente vai trazer aquela agulha poluída pra... Pra brincar aqui... Pode ser... Vamos ver... Pode ser até do banheiro... Essa água... Vai ficar até interessante se essa água for do banheiro... Vai ficar até interessante... Quer ver? Vamos puxar aqui já o encanamento... Tá? É... Aqui não precisa ser adiabático... Porque a água que tá vindo dos banheiros é uma água fria... É uma água fria que tá vindo dos banheiros... Então não precisa ser adiabático... Mas como vai chegar num ponto quente ali em cima... E a gente só quer que resfrie só a fumarola... É... Tem alguém se focando... Ah, boa! Viu como eles são inteligentes? Eles estão parados aí dentro faz tempo... Porque acabou o oxigênio do traje, tá? E o traje aguenta... É... 200kg de oxigênio... Então vocês imaginam o tempo que eles estão ali... Esses dois... Esse aqui pode sair... Beleza... Vamos voltar lá em cima... Como a área aqui pra cima aqui vai ficar meio complicado de acessar... Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a área de filtro... De filtragem dessa água... Aqui na parte de baixo... Tá? Porque a gente vai transformar uma mesma água poluída... Em água... Uma água poluída muito quente... Em uma água... É... Não poluída morna... E a gente vai transformar essa água poluída morna... Em uma água... É... Quente... Tá? Em uma água não poluída quente... E ela vai pra esse mesmo reservatório aqui do outro lado... Tudo isso... É... Aproveitando a fumarola... Sendo o mais eficiente possível aí... No tratamento dessa fumarola aqui... Tá? Tudo isso eu pretendo mostrar nesse episódio hoje ainda... Ó... Já fizeram aqui essa parte de baixo aqui... Tá vendo? Ó como os gases desceram realmente agora... Ó lá... Tá vendo? Ó... Agora... Aqui embaixo aqui ó... Dióxido de carbono praticamente... Ó... Calma aí... Que não tenha pressa... Por enquanto a temperatura tá ok... A área em que os duplicantes ficam na base... Tá bem confortável... Tá bem confortável... A área onde os duplicantes ficam... Então tá tranquilo... Eu vou... Eu vou... Quanto eu tenho de ferro... Vamos ver aqui... Quanto eu tenho de ferro... Tenho... 850kg... Será que eu vou fazer? Eu vou colocar mais trajes... Como a gente tá saindo... Como a gente tá saindo... Vai sair bastante pra esse lado aqui ainda... Então eu vou colocar 12 trajes... Vou fazer com que todos os duplicantes... Possam sair... Então... 2... 4... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... Subulação... Energia... E assim que ele terminar de construir... Os trajes em si... Eu tô com... Um... Vestimento aqui... Eu tenho... 4 trajes no chão... Então eu tenho que fabricar mais dois... Tem algum aqui? Não... Não preciso fabricar não... Só soltar... Como eu falei... Eu vou usar provavelmente os trajes a jato... Pra subir, tá? Vamos aproveitar aí... Que agora eles mudaram... Como os trajes... Como os duplicantes usam o traje a jato... Eles preferem andar agora... Aqui dentro nós vamos colocar também... Uma bomba de gás... Tá? Pra tirar o... Os gases... É... Desnecessários ali... Tá descendo a água aqui... Mas não tá descendo tão rápido quanto eu queria... Se precisar a gente faz mais... É... Reservatórios... Se quiser já deixa... Deixar até pronta... Quebra aqui... E duplicante passando pra cá... Não... Ah tá... Ó... Já tá até enchendo... Entregar traje... Agora todos os duplicantes podem sair... Só preciso conferir... Se... Esses três trajes estão no chão... Porque... Não... Estão entregando... Ah tá... Estão no chão... Porque não estavam sendo usados mesmo... Beleza... Tem mais três aqui... Ok... Ó... O... Já tá pronto... Tá... Então vamos puxar a parte agora... Que vai tratar dessa água... Vamos puxar aqui um cano adiabático... Vamos puxar por aqui ó... Puxar por aqui... Não... Vou puxar por aqui ó... Só pra depois eu poder quebrar esse cano... Sem precisar parar o sistema todo... É... Ele vai subir aqui ó... Esse cano ó... Ele vai subir aqui... É isso mesmo... E depois ele... Vai descer aqui... Por enquanto ele fica assim... Tá... Depois a gente vai acertar aquela parte ali... Então ele vai subir por aqui... E vai entrar... Exatamente na altura da fumarola... Vai entrar exatamente na altura da fumarola... A gente vai fabricar mais um pouco de ferro... É... Vamos ver o que que tem de bom aqui... Uma bolha... Vamos pegar a bolha... Que bom que ela vai consumir né... Se tiver oxigênio poluído na base... Então eu vou precisar de ferro... Então eu vou deletar isso aqui ó... Tá... Como eu não vou usar mais... Vamos deletar isso aqui... Aqui tem bastante ferro... 100... 200... 300... 400... 500... 600... 700 kg de ferro tem aqui... Vamos ver se a gente consegue fazer a área... Pelo menos uma área aqui de... É... Pelos dois lados... Cano... Deu certinho... Tá vendo... Pelos dois lados aqui... Você vai puxar... Canos radiadores... É... Pode ser qualquer material... Tá... Pode ser cobre... Ferro... Ouro... Tanto faz... Tá... Nesse caso aqui... Tanto faz... É... Deleta esses dois pontos de escada aqui... Tá... Isso aqui tudo eu já tenho um vídeo sobre... E tal... Só tô mostrando de novo... Porque é a base tutorial... Né... Então... Vamos aos poucos... Deixa eu ver... Tudo certo aqui... Como é que tá a temperatura dessa água... 76 graus... Olha como essa água tava quente... Isso aqui vai fazer com que aqueça essa parte aqui da base... Tá... Vai fazer aquecer essa parte aqui da base... Então a gente vai ter que fazer um tratamento aí também... De temperatura... Porque essa área aqui vai... Vai aquecer... Tá... Não esquece que a água que tá entrando aqui... Que tá saindo daqui... Tá indo pros banheiros e não tá voltando... Tá... Então essa água aqui tende a baixar cada vez mais... Tá... Essa água aqui dentro aqui tende a baixar cada vez mais... Depois vou fazer um esqueminha aqui também de... 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 Vou mudar essa serpentina aqui... Tá... Porque ela não... Não... Ela tá resfriando ainda aqui... Tá... Tá ok a temperatura aqui dentro... Mas ela não tá resfriando o... O suficiente... Tá... Então... Vou fazer uma mudança aqui depois... Essa serpentina aqui foi só... Pra... Pro início... Tá... Agora já tem que fazer uma mudança aqui... Nessa área... A comissão trabalhador... Quando a base é pequena... Ó... Isso aqui é mais que o suficiente... Pra armazenar água... Puxa aqui... E puxa aqui... Se quiser... Faz isso aqui já... Pra deixar tudo interligado já... Ó... Ninguém veio secar a água aqui... É porque eu não tenho encanador... Vamos dar uma olhada como é que tá as profissões... Deve ter um monte de gente 100% já... Ó... O André... Maria... Todo mundo aqui 100% já... Vamos tirar todo mundo que tá 100%... E fazer a rotação... Zelador... Ó... Vou colocar o Otávio... E a Ana... Como encanador... Estudante de arte aqui... O Átila... Tá... Eu não faço nenhuma decoração... Até ter o artista mestre... Tá... Então... Fica aí sem decoração mesmo... Se você quiser fazer antes... Não tem problema... Mas não vai sair obra de arte... Tá... Vai sair... É... Esculturas medíocres... Né... Zelador... Zelador... Eu fico... No início... Eu fico nesse... Nesse loop... É... Office Boy... Zelador... É... Mensageiro... Encanador... Tá... Todos tem que ter essas profissões... Zelador... Office Boy... Beleza... Sobrou ainda ferro... Sobrou... 175 kg... Eu acho que... Acho que vai dar... Tá... Aí aqui são duas... É... Dois interrompedor de líquido... Um pra cá... E um pra cá... Dois sensor térmico de cano... Logo antes do interrompedor... E... Automação nos dois... 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 É... Provavelmente eu não vou conseguir finalizar isso aqui nesse episódio... Porque vai faltar material... Então vamos ir fazendo outras coisas... E aí a gente vai fazendo aos pouquinhos... Deixa eu aproveitar que eu tenho 22 toneladas de minério de ferro... Deixa eu fazer mais... Uma tonelada e meia... De minério de ferro... Tá... Vamos aproveitar que já tem trás... E vamos começar uma pequena exploração aqui... Vou entrar por aqui ó... Vamos ver o que tem pra cá... Aqui nós temos um bioma frio... Podemos acessá-lo já né... E atrás de uma plantinha do frio... Não faz mal pra ninguém... Vou só acelerar... O fechamento dessa área aqui... Porque eles estão... Eu tenho uma quantidade muito grande de cloro aqui... E ele pode ser que suba aqui na... Pra dentro da base aqui... Olha lá... Tá vendo o que tá acontecendo aqui ó... No sistema que eu criei... Ó... O dióxido de carbono tá sendo forçado pra baixo... Tá sendo forçado pra baixo aqui o dióxido de carbono... Tá... Por todos os lados... E o único lugar onde ele consegue encontrar um pequeno respiro aí... Pra subir... É exatamente abaixo do... Do removedor de carbono... E olha lá... O removedor de carbono fica o tempo inteiro aqui ó... Soltando... Um pouquinho de água ó... Um quilinho de água... Tá... Toda vez que ele solta um quilo de água... É porque ele tratou 300 gramas de... É... De dióxido de carbono... Olha lá... E aí vai pingando lá... Devagarzinho vai... Vai pingando... Fechar aqui... Porta... E fica pronto o sistema aqui na parte de baixo... Vou só ligar na energia isso aqui... Do outro lado tem energia? Não... Então vai ficar desligado mesmo... Aí vamos começar a entrar nos biomas gelados agora... Vamos dar uma acelerada aqui... Eu quero passar essa bomba aqui logo pra cá... Pra essa parte de baixo... Vai facilitar... Puxar essa água aí... Bomba de amalguma de ouro... Vou colocar aqui... O cano por enquanto... Vai ficar aqui... Depois vai sair... Tudo isso aqui vai sair... Essas duas bombas aqui vai sair... Tudo isso aqui vai sair... Porque essa bomba aqui vai parar de funcionar já... Beleza... Olha lá a base como é que fica... A única coisa que falta acertar agora é a temperatura... Por isso que eu tô indo pra cá... Pra esse bioma gelado aqui... Vamos fazer uma pequena escavação no gelo... De preferência... Gelo mesmo, tá? Não um gelo poluído... Gelo... E aí em cada uma dessas entradas aqui... Então vamos fazer um... Uma contençãozinha aqui ó... Pode sair já... Como é que tá a temperatura aqui... É... Aqui não tá tão frio não... Essa área aqui mesmo vai resfriar a outra... Pesquisas... Vamos ver... Hum... Vamos pesquisar já a parte do transporte... Transporte de sólidos... Tá... É... O ideal é que você não... Não fique escavando gelo... Tá... Porque... Toda vez que você escava gelo... Você... Perde água... Tá... Mas como a gente tá com água de sobra... Então eu optei por essa... Por essa situação aqui pra... Pra pegar gelo... Beleza... Olha lá... Já descer a água... Essa bomba aqui... Vai ser desconstruída... E a gente vai ganhar acesso... Toda essa área superior aqui... Da base agora... Vamos ver... É... Eu tô fazendo ferro né... Aqui vai uma pequena automação com memória alternada... Eu prefiro fazer com memória alternada... Tem gente que não usa... Tem gente que vai direto com... Com a tubulação mesmo... Tá... Com o sensor de... É... Sensor hídrico... Eu prefiro fazer assim... Tá... É por uma questão de eficiência mesmo... Não tem nada a ver com... Com... Eu faço porque eu quero... É uma questão de eficiência mesmo... Tá... Evitar que a bomba trabalhe desnecessariamente... Caso fique alguma dúvida... Eu vou deixar na descrição... O vídeo... A respeito... Os dois vídeos que eu tenho... A respeito desse sistema que eu vou fazer aqui... São dois vídeos... Tá... De como resfriar fumarolas... Vamos lá... Como é que tá a escavação? Ó... Já tem planta do frio ali... Aqui eu coloquei prioridade 9... É... Vamos ver se a gente vai atrás de uma plantinha do frio ali... Ó... Dois de altura eles conseguem subir... Então você escava aqui... Dois de altura... Pra subir aqui... A gente faz isso aqui ó... Que aqui ele consegue descer... Aqui ele consegue subir... Tem uma semente de planta do frio já aqui ó... Escava aqui... E escava aqui ó... Eles vão acessar essa planta do frio aqui... Aqui já tem uma semente... Não sei porque que ela não nasceu... Tá... E aí já fica livre... Já libera duas plantas do frio ali... Tá... Vamos deixar um... Um armazenador aqui na base... Pra colocar plantas do frio... Semente de planta do frio... Vou colocar ele aqui mesmo ó... Esqueci de aumentar a prioridade aqui... Ótimo... Pegou mais alguma coisa... Uma tonelada de arenito... E 8.400 calorias de cogumelo frito... Vou pegar o cogumelo né... Vou pegar arenito pra quê? E aqui... Vamos ver se já tem disponível semente de planta do frio aqui... Mas eu acho que não... Acho que eu não tive acesso a nenhuma ainda... É... Ainda não tenho... Tem que esperar pegar... E lá vai ele... Ela... Faltou aqui ó... Aí... Olha como ela vai... Olha lá... Viu? Certinho... Pegou acesso a planta do frio... Tenho acesso a essas duas... Olha... Posso continuar aqui em linha reta... E ter acesso a mais uma ali... Acho que ela escavou pro outro lado também já né... Aí... Vamos ganhando visão já... Do mapa... Aí ó... Uma exploração... Como acontece... Aos pouquinhos... Tá... Já já a gente vai começar a entrar nos nossos... É... Nas nossas fumarolas de gás natural... Tá... Vocês vão ver que isso aqui é energia praticamente infinita... Ninguém veio construir aqui né... O cabo... Pra continuar puxando a água... Tá... Vamos ver... Olha o tanto de pimenta coquinho aqui dentro... Pimenta coquinho é muito importante tá no... Nesse... Passagem aqui do early pro mid game... Caramba... Tem outra planta do frio aqui... Beleza... Agora eu tenho acesso as plantas do frio... Vamos colocar pra que todas as sementes venham pra cá... Em prioridade 9... Pra que elas não nasçam de novo assim que eu pegue elas... Ó... Planta do frio... Prioridade 9... Ok... Vamos ver as áreas da base que estão aquecendo demais... Ó... Aqui a gente pode colocar uma planta do frio... Porque aqui a gente fica produzindo minério o tempo inteiro... Um vasinho aqui... Se quiser eu posso colocar umas plantas do frio aqui dentro também... Não vai fazer muita diferença... Mas pelo menos... Ó... Posso colocar aqui nessa área aqui que tá aquecendo demais também... Posso colocar uma aqui também... Posso colocar uma aqui também... Tá... Você vai espalhando as plantas do frio nesses... Nesses pontos onde geram calor... Tá... Aqui em cima aqui não gera calor... Essa área aqui de cima aqui não vai gerar calor... Então eu não preciso de planta do frio ali... Beleza... Demora pra fazer essas escadinhas aqui né... Eu tenho alguém responsável por construir... Ó... A bolhas... Completou o mensageiro... E agora ela vai pra... Aprendiz de arquiteto... Tá... O escavador ele passa por essas profissões... Tá... Ele... Primeiro ele pega... Escavar absalito... Depois ele vai pra mensageiro... Depois ele vai pra arquiteto... Porque às vezes ele chega em algum lugar... Onde ele precisa... É... Construir pra continuar... Tá... Então é bom que ele já tenha uma boa construção aí também... Que vai ajudar... Ó... Já tem o gelo disponível... Tá... E agora nós vamos começar a resfriar essa área aqui... Caramba... Começou a subir meu... Minha água... É... Vai começar a acumular água aqui... Então eu preciso já... Pensar aqui na parte aqui da filtragem dessa água... Porque essa fumarola aqui... Ela tá ativa... Ela tem mais 16 ciclos ainda de atividade... Então o que eu vou fazer... Eu vou encerrar esse episódio por aqui... Já deu meia hora já... E aí no próximo episódio a gente finaliza essa parte aqui... Beleza? E aí a gente já... Já resfria aqui também... Toda essa área... Tá... Vocês vão ver que é bem facinho... Não tem segredo... É... Então a gente se vê no próximo episódio... Valeu e... Falou! É isso aí pessoal... Se você curtiu... Não esquece de deixar aquele like... Se ainda não é inscrito... Inscreva-se no canal... Dá aquela balançada no sino... Para ativar as notificações... E compartilhe nas suas redes sociais... Aquele abraço... E até o próximo vídeo... E até o próximo vídeo...